Pó, 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 pó. Tava no meu mundo e pensei... Câncer. Que lindo, cara. Que lindo. Decimus 4. O que que eu faço aqui? Cliquei. Cliquei também. E cliquei. Tá bom, velho. Tá bom. Pode passar já. Nossa, a música é muito boa, velho. Fala, galera. Que eu vou falar aqui de hoje. Eu vou fazer mais um vídeo. E, mano, hoje eu tô aqui pra jogar uma coisa que, tipo, acho que vocês nunca esperaram isso de mim. Eu esperaria, cara. Porque, né, velho, né? Mano, eu tô aqui pra jogar Decimus 4, velho. Eu tô aqui pra fazer uma série de Decimus 4. Sim. Cara, eu não sei como vai ser essa série. Eu não sei qual vai ser o objetivo. Eu nunca joguei Decimus 4. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar. Então eu já vou tá gravando aqui, tá ligado? O máximo que eu cheguei a ver de Decimus 4 foi alguns videozinhos bem no começo do jogo. Mas não me lembro de nada. Então, cara, vamos aqui, mano, pra nosso personagem. E, cara, eu falei, cara, muitas vezes já. Para. E se vocês gostarem já dessa série, mano, deixa aqui nos comentários se vocês querem a continuação. Porque eu pretendo continuar por muito tempo essa série. Porque Decimus não acaba quase, né? Mano, essa música tá muito alta. Vamos lá. Play. Meu Deus, eu sou uma mulher. Aí ela falou, bem-vindo ao criar um sim. Tá bom, vou criar um sim. Olá, me chamo. Qual vai ser meu nome? Fausto. Fausto Silva. Fausto Silva. O que que eu vou ser? Não, eu quero ser homem. Homem. O que que é isso? O que que é isso? Ah, é a voz. Aí, uma boa voz de apresentador de televisão, hein? Né, não? Tá, como é que eu faço pra mudar? Só isso que eu... Andar. Como que ele vai andar? Ele vai andar... Deixa eu ver. Ele vai andar... Pomposo? Porque o Fausto Silva, cara. Ô, louco, bicho. Heró. Ô, louco, bicho. Tá bom. O que mais? Eu quero mudar a cara dele, véi. Ah. Ai, gente. Eu tô perdido, gente. Alguém me ajuda aqui, por favor. Hum... Eu quero mudar o cabelo. Eu quero o cabelo do Faustão, mano. Como que é o cabelo? Esse é o cabelo do Faustão. Não é, não? Nossa! Cabelo do Faustão aqui, parceiro. Perfeito. Fausto Silva. Deixa eu ver. O Faustão não usa óculos, mano. Então eu tenho que tirar esse óculos. Faustão também não tem barba. Porque eu falo... Nossa, mano. Tá igualzinho o meu pai, véi. Mas vamos lá. O que que é isso? Rosto. Não, o rosto tá perfeito, cara. Eu só quero tirar o óculos aqui. Tira. Obrigado. Mano, tá idêntico com o Faustão? Vocês não acham? Eu acho. Onde que... Os olhos dele, mano. Eu quero os olhos dele. Os olhos, isso. Os olhos do Faustão. Deve ser assim. Assim. Preto. Aqui, ô louco, bicho. Herou, herou. Mano, essa música... Pera só um momento. Como que eu faço? Abre a galera, hein? É que tem um negócio do programa. Menu de opções. Menos de opções de jogo. Aí. Obrigado. Meu Deus. Tava ficando leproso já. Tá bom. Agora a gente muda a roupa do... Fausto Silva. Ô louco, bicho. Ô louco. Que vamos é isso. Ó. Aqui nós vamos achar, fazer a roupa que ele vai usar normalmente, né? Como que o Faustão anda normalmente? O Faustão é uma camisetinha social, né? Que é o louco, bicho. Isso. Mano. Perfeito. Perfeito, velho. Perfeito. Parte de baixo. Parte de baixo. Essa calça. Não. Não combinou, né? Aqui tem os tons. Esse preto aqui, ó. Perfeito, cara. Agora só o sapatinho. Mano, eu tô com medo de chegar alguém em casa, mas é danada não, mano. Porque eu sou louco, bicho. Eu sou o Fausto Silva. Vou parar de falar. Você já tá achado, já, né, mano? Esse sapato. Olha lá, mano. É nóis, velho. Qual? Marrom. Tá muito bicudo, sabe? Tá muito bicudo. Esse. 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 Ô, louco, bicho. Agora vamos arrumar aqui o traje formal dele. Tipo, quando ele vai lá num casamentão assim, tá ligado? O que que ele vai usar? Ele vai usar um interno. Sim. Ô, puro garçom, mano. Nada contra os garçons, só pra deixar bem claro, né? Porque até eu acho que eu vou ser um, mano. Mas, né? Vamos lá. Eu preciso só com mais sap... Ah, foda. Isso tá bom, mano. É nóis. O esporte atlético. Não, que esporte atlético? É, não sei o que eu tô falando. Mas vamos lá, mano. O que que o Faustão usa quando vai fazer uma ginástica? Ele usa... Tá bom isso aqui mesmo. Ele não faz isso. Você acha que ele faz ginástica? Olha, minha cara. Você acha que ele faz ginástica? Pijamão do Faustão. É isso mesmo. Pijama é pijama. Quando ele vai na party. Mano, perfeito, velho. Olha, Faustão Tim. Faustão Tim. Novo canal aí, pessoal. Pesquisa aí. Youtube.com.br Faustão Tim. E a roupa de banho. Não. Não. Nem um pouquinho. Preciso tirar isso aqui, ó. Escolar aqui de déficit. Essas pulseiras. Mano, acessórios, velho. Sem acessórios, por favor. Respeite nosso ídolo Fausto Silva, por favor. Pô, esse jogo sem respeito. Tira esse colar daqui, mano. Como é que tira esse colar, cara? Eu quero tirar esse colar, mano. Porque desde quando o Faustão usa colar, não usa colar, mano. O que é isso aqui? Ah, o louco, bicho. Achei, ó. Não, mano. Não vamos exagerar tanto no nosso Faustão, mano. Aí, tá bom. Dá uma engordadinha assim nele, né? Porque, né? Faustão. Cara, eu preciso tirar isso aqui, ó. Do pescoço dele, mano. Por favor. Tira isso daqui. Achei. Aqui. Aí, ô louco, bicho. E aí, cara? Acho que tá bom, né? Ó. Essa é a nossa roupa casual. Bem, alá Fausto Silva. Né, não? Aqui temos a roupa formal. Pra ele num casamentinho. O esporte atlético dele. Pijaminha. Roupa de festa. Bentinho. E aqui a roupa de banho do Fausto Silva. E agora? O que que tem que fazer aqui? Escolha a aspiração. Aspiração que eu escolho é a de pó. Me contrata, Fausto Silva, ô louco. Vamos ver aqui. Fortuna, né? Porque, mano. Fausto Silva. Esse sim, quer ficar rico e ter uma carreira de sucesso. Claro que, velho. Claro que ele quer, mano. Você tá tirando o Fausto Silva? Ah, mas aqui eu acho que é tipo a maior de todas, né? Mas é isso, cara. Porque Fausto Silva. Amigo do mundo. Grande festeiro. Aço da comédia. Não. Ele vai ser rico. Porque é o Faustão. Aqui nós vamos escolher os traços dele. Vai ser como ele vai ser, tá ligado? Se ele vai ser engraçado. Se ele vai ser molecote transudo. O que que o Faustão é? O Faustão é alegre. Aqui. Vamos ver. Passatempo. Faustão. Devorador de livros. Devora e devora tudo que vem pela frente, cara. Ele é o... Esse cara é o máximo. Eu dava pra ele. Bondoso. Mano, eu precisava pegar assim uma coisa ligada a... Tá ligado? Televisão, assim... Genial. Contos sims... Não. Criativo. Mano, eu preciso achar, tipo, artístico, tá ligado? Amante da arte. Mas não é arte de obra de arte. É arte de televisão. Faustão. Porque... Né, cara? O louco bicho. Odeia crianças. Faustão é o... O avô, cara. Você acha que ele odeia crianças? Eu não acho, mano. Porque... Ele é o melhor que tem, mano. Melhor que tem. Cara, eu não sei o que eu vou pôr aqui. Eu acho que eu vou pôr... Genial. Criativo. Criativo, cara. Faustão é criativo. Eu já dei o nome ao meu sim. O que que você tá aparecendo aqui? Ih. Você escolheu quem seu sim é. Agora vamos escolher seu visual. Eu já escolhi. Cara, esse jogo tá muito atrasado. Eu sou bem mais rápido que você, tá? Obrigado. Tchau. E minha câmera parou de gravar. Mudando-se. Seu sim precisa de um lugar para morar. Tá. Agora nós temos que escolher. Aqui, mano, é o centro da cidade. Né? Eu acho. Aqui é um parquezinho. E esses verdinhos aí é onde a gente pode comprar terrenos. Cara, eu acho que eu vou comprar um terreno, mano. Que é bem mais barato. Eu vou comprar aqui, velho. Olha o robo. O mesmo tamanho de terreno aqui é 5 mil. O mesmo tamanho aqui é 2 mil. É o mesmo tamanho de terreno. Porque aqui é num bairro mais luxúria, né? Mas o Falsilva ainda tá no começo de carreira. Então, né? Ele é um pouco humilde. Nós vamos comprar o terreno. E vamos montar nossa casinha. A lá, Falsilva. Ô, louco, bicho. Eu vou parar de falar isso. Que eu sei que tá chato já, tá? Eu tenho consciência. Assumindo o controle. Há muitos detalhes novos. Eu sei que há muitos detalhes. Por isso que é o The Sims 4. Se não seria o The Sims 3 ainda, né? Ô, louco, bicho. Tá. Mover a câmera. Segura o botão esquerdo do mouse e mova. Se você não gosta das configurações de controle de câmera, aperta as teclas. Fila de ação. Mano, eu tô aprendendo a jogar porque eu nunca joguei ainda. Então é a primeira vez. Tá bom, cara. Os Sims podem experimentar toda uma gama de emoções que vão mudar suas vidas em maior ou menor grau. Vamos deixar seu Sim inspirado para demonstrar como uma delas emoções funciona. A partir daí, a vida emocional do seu Sim vai estar em suas mãos. Ai, tô com medo. Passe uma aula sobre essa emoção. Cara, o Faustão deitou no meio da calçada. Porra, Faustão. Humilde. Isso é um exemplo de humildade. Vocês não estão entendendo. Tá bom, cara. Ó, vamos montar nossa casa. Acho que, ó. Modo construção. Isso aí. Olha aqui, mano. Acho que nós temos uns quartinhos prontos aqui, né? Mas primeiro a gente tem que criar a base da casa. Fundação. É isso? Mano, eu não sei criar casa, velho. Ah, eu devia ter que comprar uma casa pronta, mano. Porque eu não sei criar casa não, mano. Fundação. O que que é fundação, mano? Por favor. Olha. Custa tudo zero? Ah, mano. Então é nóis aí. Tudo de grátis, tá ligado? Como é que eu giro a câmera, por favor? Só uma perguntinha básica do momento. Eu quero... Deve ficar de roleplay mesmo. Eu quero girar a câmera. Eu quero girar a câmera. Gente. Alguém me salva. Eu quero girar a câmera. Girar a câmera. Aff, mano. Eu vou chorar. Como que eu giro a câmera? Ah, achei. Nossa, é com scroll, velho. Eu tenho que... Segurar o scroll do mouse. Que bosta. Então vai. Fundação. Fundação anti-apolapocalíptica. É, eu sei ler. Sei se perceber, né? Foda-se, mano. Ó, o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Coloque um cômodo ou parede para ajustar a fundação. Mano, eu não sei, velho. Não, primeiro eu tenho que criar parede, né, velho? Eu acho. É. Parede. Ferramenta de parede. Então vai, nós vamos criar nossa casa aqui, ó. Como vai ser nossa casa? Nossa casa vai ser normal, cara. Olha, aqui... Mano, eu tô perdido. Eu tô muito perdido. Vocês não tem noção do tanto que eu tô perdido na criação dessa casa aqui, mano. Eu vou fazer aqui assim, ó. Não vai ser uma casa muito grande porque... Nossa renda ainda não está tão alta, a rede Globo. Ainda tá em fase de crescimento, tá ligado? Ai, eu fiz merda, não. Faz um quadradão mesmo, quadradinho de oito. Ai, eu errei ali. Axi, mano. Axi. Odeio a vida. Como é que eu desfaço ali, ó? Marreta. Marreta. Fechou. 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 Aí... Prontinho. Aí aqui dentro a gente faz os cômodos, tá ligado? Aqui, ó. Tá aberto, gente. Ladrão vai entrar. Uou. Olha que lindo a nossa casa. Você também pode comprar mobília por função. Foda-se. Então, ó. Aqui no canto vai ser nosso quarto. Aqui, ó. Nosso quarto. Não, tá muito pequeno. Eu acho que o Faustão, cara. Porque o Faustão é o ídolo. Ele tem que ter um quarto dos sonhos, tá ligado? Aqui, ó. Aqui. Um quarto. Aí bem aqui, ó. Assim, ó. É a cozinha dele. Cozinha. Básico, tá ligado? Porque eu acho que, né? Todos precisam de uma cozinha. Vou deixar a cozinha aberta, sabe? Cozinha gourmet, chique, assim. Aí, o que mais, ó? Aí eu vou fazer um banheirinho aqui, ó. E aqui um escritóriozinho. Ai, gente. Fiz errado. Aí! Aqui é o banheiro. Aqui, ó. Ai, burro, burro, burro. Obrigado. Aí. Aí aqui, mano. Na frente é um... É tudo, tá ligado? É a vida de Fausto Silva. Aqui é a sala bagulhete. Tá bom. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa de... De piso. Piso. Qual que vai ser o piso da minha casa? Eu quero um piso... Ladeira de lei e badalar linda lenha. Isso mesmo. Veio de badalar linda lenha. Vai ser isso mesmo. Porque é uma casa chique. É uma casa que se preserva, tá ligado? Eu acho que... Ah, foda-se. Aí. Chique no último. Agora, sai daqui, por favor. Você tá na frente do meu jogo. Mano, aqui eu tô estressando. Tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Obrigado. Olha aí o que eu fiz. Tá, cara. Você tá muito atrasado. Se eu já tô montando a minha casa, você tá aparecendo dica agora, filhão? Ah, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O que a gente precisa? A gente precisa de porta, né? Porque como que a gente vai entrar em casa sem uma porta? Tá. Ó. Porta simples. Eu vou colocar a porta simples aqui na entrada de casa. Cara, você vai ver, velho. Vai ser o Fausto Silva essa porra, mano. Hum, tem portas altas. Eu podia colocar uma porta dessa, né, mano? Tá bom. Ou como que solta ali? Eu não quero isso aqui, mas não, por favor. Sai. Sai daqui, ó. Por favor. Sai da minha mão. Ah, danada não, ó. Agora eu tenho que montar a casa, né? A cozinha. O que que a cozinha precisa? A cozinha precisa de uma geladeira. Geladeira. Vou pegar frisco e as adequadas. Essa mesmo. Perfeito. Aqui. O que mais? Um fogão. Porque não é velho. Um gastrônomo de sucesso precisa de um fogão. Bancada. Claro que eu preciso de uma bancada. Eu preciso de uma bancada preta. Sem racismo. Mas não tem, cara. Ah, aqui, ó. Eu posso escolher a cor. Qual que é a diferença de uma pra outra? Não sei. Mas eu vou pegar essa aqui, né? Porque aqui é ostentação. Vou pegar aqui, ó. Ô, louco. Pronto. Perfeito. Fire and the room. Agora a gente precisa de uma cozinha. Cozinha não, gente. A gente precisa de uma pia, buco. Uma pia. Aqui, ó. Bota uma pia aqui. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um lixo. Uma lixeira. Ou seja, lixo infantil estrelado, cara. Claro que nós precisamos de um lixo estrelado ainda, cara. Utilitários de cozinha. O que mais, ó? A gente precisa de estar bom, acho, né? É, nada mais. Porque por enquanto a gente não tem o luxo, tá ligado? Depois a gente vai ter o luxo. Aqui, mano. A gente bota esse box aqui mesmo. Bota aqui no cantinho. Pega aqui o vaso sanitário. Vamos ver a diferença de preço. Pega esse aqui. Vamos pegar ele preto. Preto. A gente precisa também disso. Mano, esse episódio aqui vai ser um pouco longo. Vocês já perceberam, né? Mas é nóis. Porque, cara. Eu tô construindo a casa aqui. Cortar no meio da construção da casa não vai ficar legal, tá ligado? Aí, ó. Porque, mano, ó. Não quero colocar tudo junto, tá ligado? Aí, ó. Ficou bom, ficou bom. Muito bom, muito bom. É mais que bom. É excelente. Colocar um tapete. Colocar um tapete. Tapete. Deixa eu ver. Um tapete. Que, cara? Ah, tá bloqueado, né? Ah, eu odeio a vida. O que combina, assim, perfeitamente com o nosso querido Fausto Silva. Se tá bloqueado. Vai esse mesmo aqui. Não meia ainda. Só pra ficar loucão. E agora é o quarto. O quarto de nosso amigo Fausto Silva. Mano, eu preciso de uma cama de casal, né? Porque vamos combinar aqui. Né, cara? Não tá cabendo muito bem o Fausto não ali, não. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, sim. Travou. Deu uma travada ali, ó. Ô, louco. Pode travar aí. Obrigado. Vamos colocar a Voicivera. Isso aqui mesmo. A gente precisa de uma cor preta. E, cara, é tudo preto aqui, ó. A gente coloca dos dois lados da cama. Pra ser bem chique, tá ligado? Por causa de gente rica. Só tá um pouco aqui. E se eu chego pra cá, não chega não. É, tá bom. O que mais que precisa? Acho que precisa de uma janela. Não, isso é cortina. A gente ainda precisa colocar a janela. Né, o que mais que precisa de um quarto? Acho que só, mano. Precisa de uma cômoda, né, velho? Pra guardar as roupas dele. Pegar aqui, ó. A cômoda de Audrey Trina. É isso aqui mesmo. Só vamos mudar a cor, né? Porque aqui o Faustão é... O Faustão é dark, tá ligado? O Faustão gosta das coisas... Negras. Mano, minha câmera vai ficar parando de gravar. Eu vou surtar aqui, velho. Desktop mesmo. Vai, Desktop Mad Original. Se você parar de gravar, eu vou te dar um tapa na sua cara. O que mais? De um banco. A gente precisa só de um banco. Porque não tem como ir sentar no chão, né, velho? Porque vai ficar um pouquinho, assim, meio louco. Quarto infantil não, porque a gente não temos bebê. A gente não temos. Tá bom. Agora a gente precisa colocar aqui janelas, velho. Nessa casa não tem janelas. Você consegue entender o que é uma casa sem janelas? Eu não entendo. Sinceramente. Onde vamos colocar uma janela? Vou colocar uma janela aqui, ó. Aqui. Onde tem outra janela? Nosso quarto vai ter uma janela aqui, ó. Arte, mano. Colocar duas janelas, assim. Ficou feio, né? Foda-se. Colocar uma janela aqui. E uma janela aqui. Perfeito, velho. Perfeito. Perfeito, mano. Nossa casa dos sonhos. Dá pra colocar uma piscina, mano? Eu não vou colocar, não. Porque, né? A gente precisa colocar telhado, velho. Olha pra minha cara de quem sabe colocar telhado. Mano, nossa casa tá muito feia. Puta que pariu. Eu preciso colocar um telhado pra ficar bonitinho. Telhado triangular. Telhado sem beiral. Telhado triangular dividido. Colocar um telhado sem beiral aqui, ó. A gente aumenta aqui. E, pera, gira. Nossa, meio que ficou grande demais, gente. Parecendo um elfo, velho. Olha o tamanho desse telhado. Não. Negócio feio. Ah, foda-se. Mano, eu tô odiando essa câmera aqui, viu? Se eu te falar que eu tô odiando. Aqui, ó. Aí! Mano, eu preciso puxar um pouquinho mais pra frente, sabe? Pra dar aquele charme. Aquele charme, moleque. Perfeito, cara. Só deixa eu arrumar essa porta. Aqui! Mano, essa porta ficou muito feia. Vamos ser sinceros, né? Bem feia. De uma outra porta, assim, bem reluzente, sabe? Aqui, ó. Porta dupla, sertaneja. Não, você sai, você sai. Tá bom, velho. Tá bom. Marreto. Quero marreto. Marreto. Tá bom. Perfeito, cara. Perfeito. Onde que salva? Salva. Isso aqui que salva. Aqui, eu quero salvar a minha casa. Salva. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Inscreve no canal se ainda não é inscrito pra ver mais vídeos como esse. Nesse episódio aqui foi mais montando a casa mesmo, mano. Eu guspi no microfone. Esse episódio aqui foi mais montando a casa mesmo, é... Porque, cara, eu não queria tirar a parte de eu montando a casa, sabe? Porque vai estar sendo tudo uma experiência nova. Eu nunca joguei esse jogo, como eu já disse. Então, eu quero que vocês acompanhem tudo como vai ser, tá ligado? Mas, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem a continuação dessa série. É isso. Pode crer. Valeu. Falou.